Bora minha galera, o Boi do canal trazendo aqui mais um vídeo, o Boi volta a seca aí Correu hoje aí com os vaqueiros Bruno e Zé Paulo e Bieda Melancia Segundo as informações aí, o Boi foi embora, o Boi volta a seca aí Se destaca novamente aí e vai embora, é isso aí minha galera, boa Vou deixar um videozinho aí da saída do Boi aí com os vaqueiros aí Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like pra fortalecer aí o nosso trabalho Vamos, vamos Pega esse bode Eu tenho o tardo, o Boi volta a seca, que tem o nojo do chão Vai Bieda Melancia, que é vaqueiro campeão E aqui eu não me calo, vai o Bruno de Zé Paulo Eu tenho a piada do papamão Oh